Fala aí, guys. Beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Espero que estejam todos bem. Mano, eu tô muito bem aqui, velho. Valeu por perguntar. Eu sei que você não perguntou, mas no vídeo de hoje aqui eu quero continuar aqui. Aquela série aí, né? Guerra de Setups. Onde eu vou mostrar dois setups aqui de Pro Players. E, mano, vocês vão ver aqui que dá pra ser bom, até com periféricos genéricos aí. Periféricos não tão bons aí, de alta qualidade, né? Dá pra ficar bom sim, mas bora lá. Antes do vídeo começar, eu queria pedir que me seguissem no Instagram, velho. Vou estar postando sempre stories lá, conversando com a galera sobre o canal. E tem umas fotos minhas lá também. O Instagram é algo mais pessoal, então se tu quiser seguir lá, eu ficaria bem grato. Outra coisa também, aqui no primeiro link aqui da descrição, eu faço lives, cara. Então, faço live de segunda a sexta. Segue lá, que provavelmente quando esse vídeo sair, eu vou estar em live. Então, corre lá. Primeiro link da descrição. Mas bora lá, guys. O vídeo de hoje aí é com os Ocheboy, né? E o Pugaboy. Pra quem não sabe aqui, eu mostro os periféricos. E também mostro as configurações aí de atalho e sensibilidade. Vamos começar aqui com os Ocheboy. Como sempre, eu ia começar pelo mouse, né? O mouse do Ocheboy é um Logitech G305 Lightspeed. Eu já falei um pouco desse mouse aqui no outro vídeo que eu fiz sobre o Blackouts. Mostrando aí, né? O setup do Blackouts. Inclusive, é o mesmo mouse, né? Os dois usam o mesmo mouse. É um mouse muito bom aí, velho. A Logitech, nossa, tá fazendo periféricos magníficos. Um mouse sem fio, né? Mas mesmo assim, entrega uma ótima qualidade de tempo de resposta. Esse mouse aqui no Brasil tá saindo aí por volta de 280 reais. E eu recomendo. O mousepad dele aí é um HyperX Fury S Pro. Esse mousepad é igual ao meu. Porém, o meu é de um tamanho maior, né? O dele é o tamanho menorzinho. Pelo menos o que indica aqui no site, né? Ah, inclusive, eu acho que eu nem falei no início. Mas o site que eu tô usando pra isso é o ProSettings.net. Vai tá aqui na descrição. O mousepad pequeno aí, muito bom. Não tenho o que reclamar desse mousepad. Até agora, até agora, não tive nenhum problema. E o tamanho que ele tem aí, tá saindo por volta de 55 reais aqui no Brasil. Partindo pro teclado do Zot aqui. Também um teclado aí da HyperX. É um teclado Alloy FPS Pro. É um teclado relativamente novo aí aqui no Brasil, né? Diferente do Alloy FPS normal, ele é menorzinho. A versão Pro é menorzinha. Tipo, sem o Numpad ali, né? As teclas de número ali do canto. E o seu switch aí é o Cherry MX Head. É o mesmo aí que tem no meu teclado, um Corsair Strafe. E é muito bom esse switch. Não faz muito barulho. Realmente recomendo. O teclado, no momento que esse vídeo tá saindo, tá em promoção na Kabum. Tá por 380 reais. Mas a sua média aí é 400, 450 reais. O headset dele aí, também HyperX. É um Cloud 2. Muito bom esse headset. É o mesmo headset também do Blackouts. A HyperX aí faz ótimos headsets. O próprio Cloud 2, também o Cloud Revolver, é muito bom. E são headsets aí que estão na minha lista, cara. Se eu precisar mudar de headset um dia, esses dois aí, sem dúvida, estarão na minha lista aí para futuras análises. Como o teclado aí, Alloy FPS Pro, esse headset também tá em promoção na Kabum, nesse atual momento. Tá saindo aí por volta de 500 reais. Mas a sua média mesmo é de 550 a 600 reais ali, seu preço normal. E pra finalizar aqui, a partir do Zot, né, vamos falar do monitor dele. O monitor dele aí é um da Asus VG248QE. Monitor aí de 24 polegadas. É, 1080p, né. 1ms de resposta até 144 hertz. E, mano, 144 hertz. Meu sonho, velho, tá chegando. Logo menos, provavelmente esse mês ainda, eu lanço um monitor desse, velho. A gameplay vai evoluir 500%, vocês vão ver, mano. O monitor aí no Brasil tá saindo por volta de 1.500 reais. De 1.500 a 2.000, eu achei preços aqui. No mercado livre aí, 1.800. Qualquer um aí que você for ver, vai ser bem pesado no bolso. Mas eu acho que é um investimento aí que vale a pena se você quer melhorar a sua gameplay. Agora eu vou deixar aí as especificações, né, do Zot. Teclas de atalho, sensibilidade também. Vou deixar uma imagem encravada. Vocês dão um pause aí se quiserem ver melhor. Pro vídeo não se estender tanto. E, mano, agora aqui passando, velho, pro humildade em pessoa, mano. O moleque joga aí com periféricos não tão bem conhecidos. E, cara, se ele mudar algumas coisinhas aí, certeza que a gameplay dele vai melhorar. Melolar. Melhorar. Vamos lá pro setup agora aí do Pulga Boy. Começando aí o mouse dele, mano. É um GX Genius Death Taker Laser 9. Eu acredito que seja assim que se pronuncia o mouse. Apesar de não ser o mouse tão conhecido aí, pelos reviews que eu dei uma olhada aqui, parece ser um mouse bem bom. Tem ali os botões extras ali, botões de ajuste de DPI aí. E aqui no Brasil tá saindo por volta de 150 reais. O Zotie Boy aí eu citei o mousepad dele, porém o do Pulga não aparece aqui no site que eu tô usando. Eu acredito que seja porque talvez é algum mousepad genérico aí, né, que não tem uma marca em si. E por isso aqui no site nem tá listado. Mas vamos lá pro teclado dele, mano. O teclado dele é um Moro Speed CK104. Teclado mecânico, né, é um Switch Head ou Temo. Eu não conheço muito esse teclado, mas eu acredito que seja um teclado chinês. E tá saindo por volta de 300 reais aqui no Brasil. E cara, pra finalizar agora, vamos falar aí do headset dele, né. O headset dele é um Multilase Warrior PH219. Também aí como os outros periféricos, periféricos mais genéricos, digamos assim. Tá saindo aí por volta de 100 reais aqui no Brasil. E cara, eu acredito que logo menos aí ele troca esses periféricos, né. Sem dúvidas faz uma diferença imensa. Um teriférico... um teleférico... um teleférico... Um periférico melhor aí, né. Como eu citei lá os da HyperX, bons headsets. Que sem dúvidas mudam aí seu jeito de escutar, de achar inimigos. E cara, sim, eu falei finalizar aí na questão do headset. Porque ele não tem o monitor aqui no site. O monitor dele, eu que acompanho ele no Instagram. Vi que é um monitor genérico aí da LG. Tô botando uma foto aleatória só de exemplo. Mas eu não sei se é esse mesmo. Não chega a ser aí de 144 Hz. Mas eu tenho certeza que ele tá em busca aí de um. Já vi ele falando em vídeos diversas vezes. E mano, se o Pulga aí conseguir juntar uma graninha... Pra mudar esses periféricos, sem dúvidas... Ele vai melhorar muito, velho. Principalmente como eu disse aí, a questão do monitor. Vou tá deixando aí também as especificações dele aí de mira, né. E de sensibilidade. Cara, é estranho, o Pulga usa uma sensibilidade muito alta. Eu queria conseguir usar uma sensibilidade alta. Mas eu não tenho precisão nenhuma. Quem sabe aí não é o mouse dele de sem conta que tá fazendo o moleque ser um deus. E guys, eu acho que o vídeo é esse, velho. Obrigado aí por assistir. Peço que se gostou, deixe um like. Se não gostou, pode deixar um dislike também. Se inscreva no canal para mais vídeos como este. Como eu disse, me siga nas redes sociais. Instagram, Twitter, tudo aqui na descrição. E também, me siga na plataforma de lives lá que eu tô fazendo. Corre lá agora que eu vou tá em live. Eu acho que é só isso mesmo e falou.